E aí teve uma vez que a Ellen tava com febre A Ellen tava com febre, a primeira vez foi em Hollywood Eu fui na frente da casa dele, não consegui falar com ele Depois, hoje ele mora em Tarzana Aí a Ellen com febre, pô, não acredito que você vai Porra, no criminal, é e tal E eu já tinha ido uma vez antes Primeira vez foi em Hollywood, segunda vez foi em Tarzana Ele tava gravando um clipe com o Jeremiah E aí eu fiquei jogando basquete na frente da casa dele com a minha filha Tinha um aro dele lá na porta da casa dele Ficou esperando ele chegar, ficamos horas esperando ele chegar E não chegou Depois de umas 6, 7 da noite ele postou uma foto Dizendo que tava gravando um clipe e tal Então foi a segunda tentativa Na terceira eu fui pra Los Angeles e a Ellen tava com febre Bicho, eu fiquei umas 3 horas e meia na frente da casa dele E a Ellen, eu não acredito que você vai ficar aqui Eu tô passando mal, tô com febre Tipo assim, a Ellen se ouve falar do Chris Brown O que você queria? Só dar um oi Eu queria dar um abraço nele, simplesmente isso Fala assim, cara, existe uma pessoa no Brasil Sabe, que assim, que eu precisava dizer pra ele assim Você não tá sozinho É tipo, eu só queria dizer isso Você não tá sozinho, mano Eu tô contigo, sabe É, o seu talento Eu consumo, eu absorvo, eu aplaudo Eu vou aplaudir sempre Eu vou tá de pé sempre te aplaudindo Eu fico emocionado até de falar isso Caramba Eu fico imaginando porque as pessoas não sabem de onde você veio, né E de repente você, da infância difícil que você teve Que a gente vai falar sobre ela E você se vendo num outro país Que já é uma coisa difícil de você conquistar, de ir pra lá E você na frente da casa do seu ídolo Sem ser convidado Esperando uma coincidência da vida Que ele chegue naquele momento Pra você só dar um abraço no cara Era só isso Passava um filme na sua cabeça? Passava Eu não podia Tipo assim, deixar minha mulher ali Como ela acabou ficando Porque ela sabe o quanto eu gosto dele Você gosta da mãe dele ou da sua mulher? Eu lembro Eu lembro Sabe essa coisa do Instagram? Que você bota a lupinha quando você vai procurar Eu lembro que eu tava com o Cherch Com meu amigo, com o Double X lá em Nova York Quando eu conheci ele E aí a gente foi procurar no Instagram Tipo assim, ali tá As pessoas que você procurou, né? Sim, tudo, sim Qual era o primeiro nome que tava? Chris Brown Aí ele até brincou Ele falou Caraca, eu tô nem na tua mulher, mano Tá o do Chris Brown Foi bem assim Foi bem assim Agora, falando da sua infância Você nasceu onde? Eu nasci Eu nasci de fato na Nova Holanda É uma favela É No Rio de Janeiro Só um pouquinho Essa história que você me contou do Chris Brown Que é verdade, né? É verdade É verdade É verdade Embora Embora todo mundo fique falando que é mentira Todo mundo quer zoar Cara, eu acho que tem até um pouquinho de ciúmes Sim Da galera Porque eu consegui chegar no mano Porque não é fácil Mano, eu cheguei no Lebron James Cheguei no Chris Brown Cheguei no Will E todo mundo que chega Olha, eu já ouvi histórias agora recentes De um amigo aqui em São Paulo Que falou que tava num bar Quando na Copa do Mundo O Lebron James veio aqui no Brasil No Rio E o Lebron por ter entrado no bar As pessoas estavam dentro Mandaram sair As pessoas pagaram conta Tavam ali consumindo Não, não, tem que sair todo mundo O bar agora é só dele E cinco, seis seguranças em volta Mano, eu tenho foto do Lebron Eu abraçado com o Lebron Lebron dando gargalhada Não Sim Eu fiz o Lebron dançar funk Eu fiz um show pra eles Pro Cleveland No Rio de Janeiro Lá no Jockey Um show só pro Cleveland Eu fiquei com o Tristan Thompson Kai Irving Lebron James Trocando ideia No outro dia seguinte Fui pra quadra com os caras E fiquei lá no Antigo HSBC Arena Caraca Isso é verdade É verdade pura É verdade pura E as pessoas que tentam chegar perto desses caras Mano, os seguranças tem um laser Que ele já bloqueia a sua câmera no telefone Você não consegue tirar foto nem de longe Ah E você não chega perto dos caras Você não chega perto dos caras Só que assim Eu preciso deixar claro Que a minha insistência pra chegar até o Cris Brau Né, eu tive uma investida muito grande Uma resiliência muito grande É, não foi fácil Nego ri, tal, zoa Mas era o meu sonho Você tem toda a razão de realizar os seus sonhos Não é, mano? Cada um tem o seu, não é isso? Claro, porra Por exemplo Um cara tem o sonho de ter um Fustinha Que gosta de carro antigo Ganhou dinheiro, vai comprar Não é? É, é Um outro quer ter uma BMW Ah, eu quero ter Legal O meu sonho era conhecer o Cris Brau, mano É, quando a Telecena vem em mente O que que vem em mente? Claro Silvio Santos, não é verdade? Milhares de prêmios entregues a cada campanha aí E ganhadores Muitos ganhadores Quer ver um fato que talvez você não saiba A Telecena já entregou mais de um bilhão de reais em prêmios Se eu não ouviu errado, não É isso mesmo Um bilhão É muita grana, né? E até agora são mais de um milhão e trezentos mil ganhadores E a gente sabe que vem muito mais por aí Inclusive, se... Você pode ser o próximo Claro, você pode ser o próximo milionário com a Telecena E com a Telecena isso é possível Porque são muitas chances de ganhar Então faz o seguinte Tá vendo esse QR Code aqui na tela? Muito bem Já aponta a câmera do celular pro QR Code Ou tira um print E depois clica lá na galeria de fotos no QR Code Que ele abre o site E você vai baixar o aplicativo da Telecena E comprar quantas Telecenas você quiser Gente, é muito simples comprar Muito seguro e muito rápido Telecena fazendo milionários por todo o Brasil E muito obrigado Telecena por estar com a gente aqui